Oi, moris! Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo pra vocês e eu estou aqui na minha cozinha porque eu acabei de limpar, né? Acabei de lavar a louça, guardei, passou um paninho no chão, tá tudo limpinho, coisa boa, né? E aí eu estava dando uma dica pra vocês sobre escorredor de louças. Deixa eu mostrar pra vocês. Perguntei pra vocês lá se vocês preferem, quando termina de arrumar a cozinha, deixar o escorredor na pia ou vocês guardam o escorredor? Me responda aí, deixa aí abaixo nos comentários. Eu prefiro guardar o escorredor porque eu acho que aquele escorredor grano que eu tenho ocupa muito espaço. Então eu já guardo a louça, já limpo tudo a pia e guardo ele. E aí eu deixo só esse escorredor aqui. Hoje em dia a gente tem várias opções de escorredor, né? E eu achei esse daqui super legal. Por quê? Porque ele economiza espaço aí na sua pia. Se você tem uma pia pequena, ele economiza espaço e aí você fica com a pia livre, né? E fora que fica bem mais organizado, né? Então, quando eu comprei essa cuba, já veio esse cestinho aqui de inox. Pela internet, eu dei uma pesquisada antes de comprar essa cuba. Eu tava dando uma pesquisada, né? Atrás desse escorredor de cuba. E pela internet eu achei no Mercado Livre. Só esse cestinho vende no Mercado Livre. Mas antes... Mas aí como a gente comprou a cuba, já veio esse cestinho e foi bom, né? Foi uma boa compra. Mas antes, eu usava esse daqui, ó. Que eu peguei ali pra mostrar pra vocês. Que tem essa opção também de plástico. E eu comprei numa lojinha aqui perto de casa de utensílios. Mas acredito que pela internet também tem. E super me atendeu. Eu usava bastante. E esse daqui eu gostei, desse escorredorzinho. Por quê? Porque tem esse negocinho aqui que dá pra regular o tamanho. Então, o tamanho certo da sua cuba, entendeu? Porque tem uns que não tem esse negocinho aqui pra regular. Então, eu já cheguei a comprar um que acabou ficando pequeno pra minha cuba. E aí não deu pra usar. E esse daqui eu gostei por causa disso, ó. Que tem esse negocinho aqui, tá vendo? Que dá pra você regular o tamanho certinho. E fica grande, pequeno. Ó, ó. Ó o tamanho que fica. Tá vendo? Então, serve pra qualquer cuba. E quando eu comprei, eu paguei 20 reais. E é um plástico bem duro. Agora, eu não sei quantos que tá pela internet. Mas é super baratinho, ó. E super compensa se você, sua pia pequena, é bom pra você economizar espaço, né? Também. E se você gosta de pia limpa assim também, ó. Sem nada em cima, é só colocar aquele escorredorzinho aqui, ó. Dei duas opções pra vocês. De inox e a de plástico, entendeu? Fica bem mais organizado. E assim, quando a gente tomar má água, quiser sujar uma loucinha, já tá ali. É só lavar e deixar ali. Não fica bem mais prático? O que que vocês acharam? Eu gostei, né? Vou dar uma ajeitada aqui, rapidinho, na lavanderia. Troquei esse armadinho, ó. Tava ali daquele lado, mas aí atrapalhava a visão. Não dava pra gente olhar lá. Às vezes o Saddam tava ali escondidinho, aí não dava nem pra olhar ele. Então, aí eu coloquei aqui desse lado, do lado do fogão. Aí eu vou dar uma ajeitada. Tem que tirar esses panos aqui, que já estão secos. Tem roupa ali batendo, que hoje foi dia de tirar a roupa de cama pra lavar. Então, tem roupa, roupa de cama. Então, tá ali lavando e secando. E aí eu vou dar uma ajeitada aqui nessa pia, ó. Ver se tem paninho seco ali. Já aguardo. Essa plantinha tava lá na cozinha. Aí o filhinho molhou ela um pouco e deixou ela um pouquinho aqui fora pra tomar um ar. Mas ela fica lá na minha cozinha. E aí eu vou dar uma ajeitada aqui, rapidinho. Tem aqueles negócios ali, tem que tirar dali também, que não é dali, né? Ó quem veio me ver, ó. Né, Saddam? Ó como ele tá grande. Fala oi pras meninas. Fala oi, meninas. Tudo bem com vocês? Como tá grande. Fala oi, meninas. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui também não tem, já vou colocar lá na lista pra comprar sabão em pó, fica mais prático, ó. Aí aqui, ó, coloquei só esponja, tá vendo? Aqui tem luva, esponja, tá vendo? Aqui tem palha de aço, ó, ó, ó. Aqui tem palha de aço, ó. Aqui tem palha de aço, ó. parte de baixo também tá organizado tem mais cestinha que eu coloquei sacolinha saco de lixo aqui tem alguns produtos que ainda estão fechados né e aqui balde ali é o gás né Oi e aqui desse lado ó duas cestinhas de pano de chão né tapete pano de chão aqui também que o refil na do Mop e ali sacolinha e o a fralda do floquinho ficou bem organizadinho aí aqui em cima ó deixei aquela plantinha ali por enquanto essa daqui é artificial mas olha como que é bonita também mas ela tá linda né parece de plástico né E aqui ó pia já tá limpa a máquina só limpei por cima mesmo porque o dia que eu fiz faxina aqui eu limpei por dentro então tá tudo em ordem ali tem aqui no pano de é o balde que eu deixo para colocar o pano de chão e aqui é o pano de prato então eu deixo eles aí que aí já fica de molho entendeu e tá assim ó agora só falta limpar o chão e agora ó vou aspirar aqui essa essa parte da sala do corredor aspirar ali fora também e ó ele já encheu o aquário já tem novos moradores aqui da casinha ó ele pegou três acho que foi três peixes não quatro um só fica lá dentro mas olha que gracinha olha ficou bem bonito aí esse aquário bem grandão olha como ficou bonito e aí ele encheu né o aquário esperou uns dias e aí ele foi lá e comprou esses peixinhos gracinha né falei para o Lucas que o meu esse daqui ó faz tão bonitinho jeito que ele nada e aí não esse daqui e aqui agora só falta mesmo aspirar já organizei tudinho aqui só deixei esse notebook daqui a pouco eu vou usar mas só falta aspirar que aqui tem que aspirar ou varrer todos os dias né mas aí ou eu acho que eu aspiro eu faço aquele mop spray ou eu pego um pano molhado e passo no rodo e aí vai empurrando a sujeirinha mas hoje eu acho melhor aspirar que tem muito pelo pelo chão pelo cabelo tem bastante e aí a casa tá quietinha assim porque o Lucas foi para o parquinho aí só tá eu Floquinho e o Sadam o filhinho levou ele para brincar lá um pouquinho porque criança você já sabe né tem que brincar um pouquinho porque se não né tadinho ele tava tão estressado dentro de casa e deixa eu mostrar para vocês compramos essa capa de almofar capa de sofá que eu falei para vocês que eu ia comprar mas não deu muito certo aqui não eu comprei na Shopee tá bom não deu muito certo porque o Lucas ele fica pulando o tempo todo no sofá e aí acaba saindo então tô quase pegando o sofá lá de cima aquele preto sabe colocando ele aqui de volta mas a qualidade é muito boa dessa capa e ela ela é preta e se você virar aqui ó fica dessa cor tá vendo eu pensei que ia ser um cinza mais ou menos da cor do sofá mas não ó de essa cor aí eu coloquei preta e aqui nessa aqui bem na no braço do sofá ó tem lugar para colocar controle tem dois bolsão e ele é bem grossinho tecido é bem grossinho então eu gostei o material bom e foi bem baratinho e eu gostei mas eu só não gostei porque o Lucas ele fica pulando e aí acaba saindo tudo tipo tá assim agora porque ele não tá aqui mas daqui a pouco ele chega vai começar a pular aí desmancha tudo sofá então aí eu tô pensando em colocar aquele outro sofá que a gente que tinha antes aqui o preto que tá lá em cima mas aí eu tô pensando quando eu trocar eu mostro para vocês então aí agora eu vou aspirar já tirei o tapete ó já tá ali tomando um solzinho junto com e aqui também eu preciso aspirar então vou começar daqui para dentro então então eu 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 Música Eu cheguei Ai meu amor, você chegou Que isso? Ai que bonitinho Obrigada Você chegou também, Flávio O Lucas sempre quando ele sai pra rua, ele vê uma florzinha Ele traz pra mim E aí as joelhas me dão Oh meu Deus Você não tá calor com essa blusa não? Dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo na mãe Duas horas depois Tô aqui esquentando, ó Um caldo que virou sopa Ontem eu fiz esse caldo de mandioca Era pra ser caldo Mas aí eu fui olhar no freezer e não tinha mais couve Porque geralmente eu deixo picadinha e deixo no freezer Mas aí não tinha mais Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar então macarrão Aí eu coloquei macarrão Aí virou sopa, né? Colocou macarrão, virou sopa de mandioca Mas ficou tão gostoso Aí agora eu tô esquentando pra gente poder comer Uma delícia, né? Aí o Lucas tá lá tomando banho Ele tá dando banho nele Aí a gente vai comer Porque aqui tá um friozinho, gente Dá vontade de comer só coisa assim Só sopa, caldo Canjica, arroz doce, né? Ah, eu adoro frio por causa disso Já até tomei banho Aí já coloquei roupão Porque como eu falei pra vocês Tá um friozinho tão gostoso Então aí agora é só comer E sentar um pouquinho ali E depois deitar Tá tudo certo Vou finalizando esse vídeo por aqui Obrigada por ter ficado comigo até aqui Espero no próximo vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aí se você não for inscrito Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau